Em janeiro de 1988, entraram em operação na cidade de Santos, seis novos trólebos, produzidos pela empresa Maferza, com parte elétrica Vilares. Atualmente, são os únicos trólebos que circulam em Santos, completando em janeiro de 2008, 20 anos em operação na linha 20. O trólebos 20, saindo da Praça Mauá, seguindo pela Rua General Câmara, deixando para trás, no Pilar da Praça, o bonde, que daqui a pouco também vai fazer a sua partida. E aqui é a Rua Amador Bueno, onde avistamos o trólebos Maferza da linha 20, vindo da Rua Amador Bueno e entrando agora na Praça José Bonifácio, no trecho da Avenida Assinador Feijó. Adiante, ele seguirá em direção ao Gonzaga. E agora o trólebos da linha 20, segue em direção ao Gonzaga, pela Avenida Anacosta. E aqui temos o trólebos do ponto praticamente final da Avenida Anacosta. Temos entrado aqui no trólebos para dar uma olhada. E aqui vemos o trólebos da linha 20, e finalmente chegando à Praça da Independência. Trólebos Maferza, hoje operado pela aviação Piracicabana, concessionária do Serviço de Transporte Coletivo da cidade de Santos. Contornando a Avenida, aliás, a Praça da Independência, a Avenida Anacosta, como faz esse trólebos desde janeiro de 1988. E como os trólebos já faziam aqui pela Avenida Anacosta, pela Praça da Independência, nesse trecho, desde 1964. E o fim, o trólebos que saiu da Praça Mauá, no centro de Santos, finalmente chega ao ponto final, que é aqui na Praça da Independência, no bairro do Gonzaga. Veja o trólebos, 5303. Já agora, indo em direção à Praça Mauá, seguindo novamente pela Avenida Anacosta. A Avenida Anacosta da Avenida Anac�a a Avenida Anacosta Daí, Encerrando o itinerário, que já são quase oito horas da noite, e ele vai entrar à direita. E vai seguir em direção à garagem. Encerrando mais um dia de trabalho na linha 20.